Lindoamar Cabral, mais conhecido por Lindoamar Castilho, é um ex-cantor e instrumentista brasileiro. Mais conhecido pelo Baião Chamarada e pelo bolero Você é Doido Demais, que se tornou conhecido pelo Brasil através da série Os Normais da Rede Globo. Nasceu em Santa Helena de Goiás, em Goiás, no dia 21 de janeiro de 1940. Lindoamar Cabral nasceu no então distrito de Santa Helena, pertencente a Rio Verde, em Goiás. Mudando-se para Goiânia, entrou para a faculdade de Direito e no ano de 1960, começa a trabalhar na Secretaria de Segurança Pública do Estado, após ter prestado o concurso público, deixando a faculdade no segundo ano de curso. Sua entrada na música se deu através do convite feito pelo diretor musical da gravadora Copacabana, Diogo Muleiro, que em uma reunião na casa do compositor e escritor Bariane Hortêncio, ouviu Lindoamar cantar. Prontamente, Muleiro o convida para gravar um disco, e o sugere o nome artístico Lindoamar Castilho, o qual o adota em sua carreira. No final de 1962, Lindoamar grava seu primeiro álbum, intitulado Canções Que Não Se Esquecem. Logo, o cantor construiu uma carreira sólida, cantando boleros e sambas-canções românticos, se tornando um dos maiores vendedores de disco do Brasil da década de 1970. Seus discos chegaram a ser lançados simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos. A paulistana Eliane de Gramont e Lindomar se casaram no dia 10 de março de 1979, dois anos depois de se conhecerem nos corredores da antiga gravadora RCA, em São Paulo. O cantor, na época, já era conhecido como o rei do bolero, enquanto ela ainda ensaiava os primeiros passos de sua carreira. Antes de se casar, os dois decidiram que ela não cantaria mais para se dedicar ao lar. O matrimônio fez, portanto, Eliana abandonar a carreira profissional para se dedicar unicamente ao lar e cuidar da filha Liliane de Gramont, fruto da união dos dois. Mas o casamento não durou muito tempo. Devido às agressões e ciúmes alimentados pelo alcoolismo de Lindomar, ela, aos 25 anos de idade, perdeu a separação, o que Lindomar não aceitou de bom grado. Uma vez separada de Lindomar, ela se relacionou com o primo dele, Carlos Roberto da Silva, conhecido como Carlos Randall, que passou a ser parceiro musical da cantora quando ela começou a retomar a carreira artística, despertando ainda mais os ciúmes do cantor quando também Randall se separou da mulher. Três meses depois dessa parada, quando cantava no Café Belle Époque, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, Eliana levou cinco tiros pelas costas, sendo que um dos disparos feriu também o seu primo, o violonista Carlos Randall. Lindomar foi preso em flagrante e condenado a 12 anos de prisão por um júri popular em 23 de agosto de 1984. Depois de cumprir a pena, sendo seis anos em regime semiaberto, Lindomar Castilho ganhou liberdade em 96. Ainda enquanto preso, gravou um disco com o título Muralhas da Solidão, dentro da penitenciária goiana. Eliane Gramon era irmã de Helena de Gramon, repórter da Globo. Atualmente, retirado da vida musical, Lindomar vive sozinho em Goiás. O último CD gravado pelo cantor foi Lindomar Castilho ao vivo, lançado pela Sony Music no ano 2000, no auge dos fenômenos musicais do brega e forró. O último CD gravado pelo cantor